Música Fala galera, Felipe na área e sejam bem vindos a mais um vídeo do meu canal Dessa vez um pouco mais diferente, como vocês devem ter observado Esse vídeo aqui é um vídeo que eu tinha prometido que eu ia fazer Um tipo de vídeo que eu tinha prometido que eu ia fazer Que são vlogs Eu vou dar um exemplo aqui Você lembra daquela armadura Daquela armadura Daquela abertura antiga do canal que eu já tirei Coloca um trechinho dela aí Música É, pois é, você deve ter percebido que tem o nome vlogs nela E eu nunca tinha feito Aí hoje eu resolvi fazer um mais diferenciado Eu quero lembrar que por conta que a gente está em tempo de pandemia Não vai haver muitos vlogs Então eu espero que vocês entendam, tá bom? E hoje a gente vai pra casa dos meus tios Comemorar a festa junina, tá bom? Que fica normalmente num lugar, onde o Campal, né? E lá a gente vai festejar São João Então eu vou gravar aqui pra vocês tudinho Então, bora lá! Música 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 Então a gente finalmente chegou Se estiver muito escuro aqui eu peço desculpas, tá? É que a gente tem uma fogueira aqui lindona Bora lá, eu vou gravar tudo aqui pra vocês Música 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 pessoal tá muito legal aqui ó antes de tudo um vídeo pra vocês se inscreverem no canal deixarem seu like ativar o sininho se você quiser mais vídeos desse tipo tá bom então vai se escrevendo aí tá bom chegarem até aqui obrigado você que assistiu de todo e esse foi o vídeo dessa vez mais diferenciado valeu e fui E aí